A nossa preocupação é constante, a preocupação do prefeito Gustavo Mello, com referência a isso aí. Nós estamos em um período onde nós tivemos uma seca alongada no meio de dezembro, depois, posteriormente, em janeiro, em fevereiro, nós tivemos umas chuvas pesadas. E, realmente, o solo, principalmente lá do bairro Maria das Graças, do Parque Cerrado, ele é um solo arenoso e, devido à quantidade de enxurrada que ocorreu, devido à quantidade de chuva, causou, sim, sérios problemas. Na sexta-feira choveu muito, na segunda nós demos combate, na segunda a noite choveu, mas está tudo com trafegabilidade normal, nós estamos indo agora de manhã ainda para fazer mais alguns retoques, mas nós estamos atentos com equipamento aqui na cidade e tudo para estar atendendo isso aí. O pessoal reclama tudo, tudo, mas isso faz parte dessa época de chuva que nós estamos passando. E nós queremos, para o ano que vem, dar mais condição para aquele pessoal que mora naquele bairro. Com certeza, o prefeito está com o objetivo de fazer alto investimento em pavimentação e tudo, e devagar. Nós estamos aqui com dois anos no mandato do prefeito Gustavo, há dez anos existe o bairro, nunca tinha um metro quadrado de assalto, já fez um pouco de asfalto. E estamos atentos a isso aí, lá está tudo normal, está com trafegabilidade normal, apesar de que o solo está muito molhado e não fica muito bem, mas nós estamos atentos a isso aí, fizemos o serviço ontem em todos os problemas que existiam ali. Milton, essa manutenção que foi realizada deve durar até as próximas chuvas? Nós estamos aí de prontidão, qualquer coisa que acontecer, a não ser que aconteça no período noturno, a gente vai tomar providência no outro dia pela manhã. Se chover durante o dia, porque não adianta estar chovendo e você jogar o equipamento lá, você vai jogar material e o material vai acabar rodando. Então, nós estamos aí, qualquer coisa que acontecer, o pessoal pode ligar, pode entrar em contato com a gente, para a gente resolver essa situação o mais rápido possível.